Até pra gente poder fazer esses shows no clima que a gente fazia antes, né? Você fez muito evento online? Fiz alguns, não fiz muitos. Odiou muito ou odiou pouco? Odiei pouco, né? Pra falar a verdade, odiei pouco. Teve um ou outro que, assim, show online é complicado, né? Não tem a reação da plateia. Pra vocês, isso é necessário? Então, tanto é que eu acho que os primeiros, assim, eu ficava bem frustrado, mas depois que eu entendi como era, aí eu, ah, é isso mesmo, gente. Aí, eu acho que eu criei um... Tanto é que eu criei uma personalidade minha pra me ajudar a lidar com isso. E isso virou uma série de vídeos no YouTube também. Que é o Eu Mesmo Stand Up, que eu fiz uma série de vídeos no... Porque, olha, trancado em casa, eu não podia sair. Assim, no auge da quarentena, que a gente não podia sair pra lugar nenhum. Você tem como alimentar o seu canal, né? Eu tinha que alimentar o canal com alguma coisa. Eu escrevi as piadas e eu não tinha onde testar. Eu fiz, porra, eu não vou ficar com essas piadas aqui em casa sobre perrengues da pandemia pra fazer... Sei lá quanto tempo isso vai durar. Então, eu pegava uma câmera e aí eu me filmava em casa fazendo stand-up. E aí, depois, eu virava a câmera pro sofá e eu me filmava, eu sentado no sofá, reagindo às piadas que eu tava contando. Fragmentado. Fragmentado total. Então, assim, era meio que o pensamento que eu tinha quando escrevia as piadas e o pensamento que eu tinha depois assistindo as piadas, que era eu comentando, eu tipo... Ai, nossa, onde é que você tá com a cabeça quando você pensou nessa piada? Você testou as piadas com você? Esse final, você me prendeu aqui pra escutar, pra ver esse final merda. E aí, virava uma discussão. Eu discutindo comigo mesma os textos de stand-up que eu queria levar pro palco. E aí, depois, eu adicionei outro, porque eu tinha que editar os vídeos. Então, aí entrou o personagem que era o Will, o editor, que começava... Aí eu conversava comigo mesmo. Olha, corta essa parte, porque eu acho que essa piada não entrou. Mas você já conversa com você mesmo sempre? Eu já sou essa louca mesmo. A gente foi ao banheiro e ele ficou aqui apresentando sozinho. Ele conversa com ele mesmo. Ai, gente, pare de me expor. Então, a pandemia impactou diretamente o trabalho de vocês, né? Totalmente. Porque você só trabalhava com shows. Só. Shows, até gravação, por exemplo. Eu acho que tu gravou o Comedy Central. Sim. E a própria gravação do Comedy Central, em 2019, quando gravei, era com plateia. Não, no teatro, no Gazeta. No teatro, Gazeta e tal. 800 pessoas, maravilhoso. Tava um sonho, né? E aí, esse ano, eu fui gravar o Comedy Central sem saber. Como eu sabia que já tinham começado a flexibilizar um pouco, eu achava que eles tinham colocado plateia, mas que não ia ser uma plateia muito grande, com distanciamento, aquela coisa. E aí, de repente, entro no estúdio pra gravar e subo num palco e ligam vários monitores atrás de mim. E eu, gente, sabe com o microfone? Eu me dando conta que, ah, meu Deus, vai ser virtual de novo. E aí, pra quem assiste em casa, eu acho que é difícil perceber isso, mas pra gente fica meio que um sorriso vazio, assim. Tinha plateia, só pra explicar pra galera, que assim, tinha plateia virtual, porém, a gente não tinha retorno da plateia. Então, o que acontece? Aquela risada que vocês estão ouvindo quando a gente, quando vai ao ar, não é que é fake, é real. Só que eles, eles, é... Eles pegaram aquela risada dos vídeos, né, da galera de casa, mas a gente não podia ter aquele retorno, porque... Imagina o seguinte, a gente tá aqui no microfone contando a piada. Ia ficar com eco. Aí vem o rá-rá-rá, rá-rá-rá-rá, rá-rá-rá-rá-rá... Cada vez que alguém rir, você ia ter um eco eterno de rá-rá-rá. Tinha diferenças de, eu acho que de conexões também. Fora o delay, né? O delay que pra algum tinha, pra outro não, você terminava a piada aqui, aí tinha uma pessoa que tava rindo da piada, e tem outra pessoa que tava assim. Você pensava, nossa, a piada não atingiu. E aí você vai entrar na outra piada, e aí aquela pessoa que não tava rindo no começo, começa a... e você não tá escutando, você só tá vendo a pessoa, e você fica, e aí? Meu Deus. Então pra testar a piada não dava. E aí eu cometi esse erro de levar algumas coisas que eu queria testar. Então eu já tava inseguro por testar, e, nossa, na hora foi dando... meu Deus. Sabe o que eu fiz? Foi com delay. A hora que eu subi no palco, porque eu tava vendo, né, o que tava acontecendo, eu fui no último dia, vários amigos já tinham gravado. Ah, então vocês já cantaram toda a pedra. A hora que eu fiz, a hora que eu cheguei lá, eu só falei pra diretora, eu posso subir no palco antes da apresentação, pra eu dar um oi pra eles? Ela falou, pode. Aí eu fui lá, conversei com a galera que tava assistindo de casa, e falei pra eles assim, gente, eu não tô ouvindo vocês, eu não vou poder ouvir vocês, então faz um favor pra mim, rir que nem rico. Sabe quando o rico rir pra trás, assim? Eu falei, rir que nem rico. Não fica rindo, tipo... Falei, rir que nem... Sabe aquele rico que ria, assim, ó? Segura a joia aqui, segura a gasteca. É isso. Falei, faz isso, porque vai me ajudar. Que eu vou tá vendo, pelo menos, que vocês tão rindo. E a galera embarcou total, foi muito legal. Diante do que eu imaginei que fosse ser bosta, foi muito legal. É claro que você compara com um show... Ela teve esse insight aí de... Você compara com um show presencial... Obrigado, né, Cris, agora por trazer... Eu vi que só eu... Agora a gente espera a próxima pandemia nesse caralho.